Cada uma, mano, não sei o que que dá nas nossas cabeças, né, mano, de fazer tatuagens, a palavra que eu escolhi era coragem, tá ligado? Por quê? Porque eu sou guerreiro, eu sou corajoso, irmão, eu sou Games of Promise, mano. Só que aí, maluco, eu não sabia, né, como é que é a parada, né, mano? Eu escolhi a pantunilha porque, né, mano, é um músculo forte, um músculo que você demonstra que você corre atrás das coisas. Só que aí o cara, quando ele meteu o cedo, a dor é ergométrica, irmão. Parece que o cara tava escrevendo com uma espiga de milho venenosa, laser, tá ligado, mano? E aí, quando ele foi fazer o O, mano, na metade do O, eu falei, parou, parou, joguei a toalha, falei, não é pra mim, que eu tava muito sensível naquele dia, não sei, qualquer coisa que me atrapalhou mesmo, né? Só que eu saí fora, né, mano? Depois eu fui ver, doido. Ficou só o escrito C e a metade do O, né, mano? E se você for ler assim, sem você saber a explicação, você lê cu, tá ligado? Tô com o cu na pantunilha, doido. Vou fazer o quê agora? Não tô com coragem pra continuar. Geral me zoando que eu tô com o cu na perna, tô com o escorrido, pá. Sei lá, vou fazer um sistema laser pra retirar, entendeu? Pensei em dar uma queimada na pantunilha no escapamento da moto. Ah, sei lá o que vou fazer. Já que tá doendo, mano. Tá doloroso.